GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Sucesso no Amo, bota pra ler! Alô, companheiros! Estamos juntos! Estou tentando acessar as configurações da minha mente pra te deletar Essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Estou tentando acessar as configurações da minha mente Pra te deletar Pra te deletar Essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver Que saudades de você Na minha boca tem desejo No lençol, no lençol, no travesseiro No lençol, no travesseiro Ainda tem o teu cheiro Marcos Pizzarias M.A. Bora meu parceiro Ricardo Divulgações Parque Beira Rico Se é filho multicópia Bora Petrício Forrozeiro Eu conheço uma novinha que o nome dela é Raipulta Ela sai da sexta-feira e só volta na segunda Pensa uma novinha Como essa fada não pode ver o paredão que já quer mexer Eu conheço uma novinha que o nome dela é Raipulta Ela sai da sexta-feira e só volta na segunda Pensa uma novinha Como essa fada não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vai! Bota pra lenha, chegou! Abre a cordeira e sai do meio A novinha é safada, não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Bota pra lenhar, Chico Equipe Galdinos Gol dos Primes de Quixadá Adolfo Farelão Faredinha, boa mania Fiesta Bebeiro de Maracanã Distribuidora de bebidas, heróis Gigante Faleonés Mundo Encantado da Lua Bota pra lenhar, puxa o fone pra tristura Quixadá, essa lança Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar E por coincidência a barra me chamou, comecei a gastar dinheiro Só fazendo descanteio e eu comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro pra beber com as raparigas Com o uísque, Red Bull e cheiro Comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro e por causa de rapariga que eu vivo no desanteiro Bota pra lenhar, chegou Bora, Patrícia do Quixadá Em nome de JP Frações O moral de Jaguá, menino Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar Inventei de sair Fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar E por coincidência a barra me chamou, comecei a gastar dinheiro Só fazendo desanteio e eu comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro pra beber com as raparigas, uísque, Red Bull e gelo Comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro e por causa de rapariga que eu vivo no desanteiro Comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro Pra beber com as raparigas, uísque, Red Bull e gelo Comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro e por causa de rapariga que eu vivo no desanteiro Machinho do PVC, Refrigerações Bizerras Club Brino CD E eu comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro Pra beber com as raparigas, uísque, Red Bull e gelo Comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro e por causa de rapariga que eu vivo no desanteiro Inácio Pizzaria Bigfoot Varedia DR Robson Pizzaria Mais Sabão Daniel Casa da Pizza Fora França da Vida, tamo junto A gente fez amor no mato São lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor Que eu faço Seu jeito atraente que me gostou Essa é a nossa Grava aí, Renato Mix Fora Raiane Raiane Sack, São Moral Tio Willy Restaurante Grill Paulista Rote de Grill Essa é uma bela história De uma menina linda filha do sertão Que conheceu um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração E o amor cresceu ligeiro em seu coração Essa é uma bela história De uma menina linda filha do sertão E conheceu um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro na pressa de amar pra que coxou E a gente fez amor no mato São lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me gostou A gente fez amor no mato São lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me gostou Essa é uma bela história De uma menina linda filha do sertão Que conheceu um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração Essa é uma bela história De uma menina linda filha do sertão E conheceu um vaqueiro E o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro na pressa de amar pra que coxou A gente fez amor no mato São lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me gostou A gente fez amor no mato São lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor E eu faço Seu jeito atraente que me gostou Carlinhos do Tefero Nordestino R.P. Coros e acessórios Cafá, o tempo de celulares Bola de onde? Restaurante, serve de Fortaleza Júlio Costa Marendão, Raimundo, Mesquita Deposto de Bebidas Vieira Bora meu parceiro Vieira Tendo junto Brilho C10 Ricardo Divulgações LB7 C10 de Morada Nova E você bota pra ler Bora Zé Filho Guitas Grava aí Renato Mis Em nome de JP Produções Alisson C10 de Milão Fagner C10 de Pedra Branca Arnoldo C10 de Bicu e Tínica Bora meu parceiro Bezerra Scubi O Tec do Valdigar Está tudo bem Que pena que você está indo embora Você quer tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Está tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Arrume sua mala Eu vim tirar você de vez daqui Vista sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família quer me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você do cabanet A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você do cabanet A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que hoje eu vim tirar você de vez daqui Vista sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família quer me deserdar A minha família quer me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje eu vim tirar você de vez daqui A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você do cabanet A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bota pra lenhar, chegou! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Diego, Parque Beira Rio Meu parceiro Lourinho do Clube Nogueira Neto Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me ajustar Tenho que criar coragem pra me ajustar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Em nome de JP, Platações Bola gigante, Palha Nesse Júlio Costa, Palha Dão, Raimundo Mesquita Gol balançado, gol dos primos de Quixada Os topes da bala Bola de Olipieiro Adolfo do Palha Dão Paredinha, Boa Mania Fiesta Vermelho de Maracana 1 Palha Dão, Fiat, Forrozeiro, Louris Me criei desde menino A vida de abertação Hoje eu sou o melhor vaqueiro Pra derrubar boi no chão Do boi manso até o bra Meu bota é pra tremer Não tem vaqueiro como eu Isso até pago pra ver Quando um vaqueiro entrar na pista Mulherada, briga louca Deberto, chamando, querendo Beijar na boca Eu sou o vaqueiro bruto E dessa vida eu não abro Depois da queda do boi Da paga, mulher no braço Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro E vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Eu me criei desde menino A vida de abertação Hoje eu sou o melhor vaqueiro Pra derrubar boi no chão Do boi manso até o bra Meu bota é pra tremer Não tem vaqueiro como eu E só até pago pra ver Quando o vaqueiro entrou na pista Mulherada ficou louca Bebendo, chamando, querendo Beijar na boca Eu sou o vaqueiro bruto E dessa vida eu não abro Depois da queda do boi Da paga, mulher no braço Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaqueiro desenrolado, atualizado do momento Anda de caminhonete, cheio de mulher dentro Vaque dois irmãos de Jaguar é tema Tamo junto com vocês Equipe Galdinos Para meu parceiro Neto Bezerra do Bezerra's Clube JT Multifédio RP com os acessórios Danielzinho do Voyagem Luan dos Camarões Cerato do Galinha Equipe JG Golfe Vigarista Cheio sem pulo Churrascarias Cheguei na vaquejada e já tô preparado Pra ciclo ser vaqueiro Correr derrubagado Cavalo já tá pronto Todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Cavalo já tá pronto Todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Aqui no meu sertão Com você no morão Nasso quarto de milho Eu sou vaqueiro campeão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pega a mulher bonita E viveiro desmantê-lo Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pega a mulher bonita E viveiro desmantê-lo Vá! Essa é nossa! Sucesso de porta pra lá Em nome de JP Produções Meu parceiro Zé Filho Multicópia Cheguei na vaquejada E já tô preparado Nasci pra ser vaqueiro Correr derrubar gado Cavalo já tá pronto Todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Cavalo já tá pronto Todo dominado Bota chapéu de couro Espora tá do lado Aqui no meu sertão Com você no morão Nasso quarto de milho Eu sou vaqueiro campeão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pega a mulher bonita E viveiro desmantê-lo Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vivo na vaquejada Meu cavalo é caceteiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Pega a mulher bonita E viveiro desmantê-lo Gravando aí Renato Mix, bora Petriz, Forrozeiro, Rei Moral Idealizei Artes, bora Super Choc na Batera Breno Cedês, Paredinho DR, Rapson Pizzaria Mais Sabor e Daniel Casa da Pizza, Roberto Viano do Petschoc, Quatro Patas Cê bota pra ali ao vivo, vai gravando aí Renato Mix Em nome de JP Prações, Rocheiro Viana, Marendon Quatro Patas Bastido PVC e Refrigerações, meu parceiro Tio Ine, Restaurante Grill Paulista E Volt Grill, Nego Helena, Hortifruti Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amarrar Faz tempo que eu tô te olhando e tô te desejando E você sabe, fica disfarçando Do seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou Do som para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e tô te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora meu parceiro Machino Perdeça e refrigerações O Encantado Alu JD Multifashion Adolfo do Paredão Parejinha Boa Bandinha Cabalcante Celulares Ceará Móveis e cadeiras Fiesta Bandeira De Maracanã O Balançador Foto Estúdio Isso aí Bota pra Linha Chegou Bota pra Linha Bota pra Linha Chegou Chegou Bota pra Linha Em nome de JP Produções Grava aí Renato Papai Papai me presta o carro Vou ver minha namorada Eu lhe prometo Que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro Vou ver minha namorada Eu lhe prometo Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Meu filho Alô Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe Só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe Eu só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe Só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpe Eu só lamento Bora meu parceiro Frunzé da Lígia Papai me presta um carro, vou ver minha namorada Eu lhe prometo que eu chego cedo em casa Papai me presta um carro, vou ver minha namorada Eu lhe prometo que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Meu filho, alô Papai me vi, foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpe Só lamento, papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpe Papai, eu nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpe Só lamento, papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpe Eu só lamento Depósito de bebidas, Vieira Mundo Encantado da Lua Calindo, Tepe, Mordestino Papai me vi, foi engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpe Só lamento, papai, nem vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpe Só lamento Paredinha BR, Robson, pizzaria mais sabor Daniel, casa da pizza Idealizei arte, meu parceiro Fabricio Bés Parque Beira Rio, Wilken, pizzaria 3 estrelas Passa a semana inteira é uma promessa danada Vou fazer uma média e me dá bem com a namorada Leva ela pro lanche, toma sorvete na praça Programa de casal, banda de mandadas Célula tocando, tem amigo ligando Biludiru de novo, já mudei os planos Célula tocando, Fabricio me ligando Biludiru de novo, já mudei os planos Chegou o fim de semana, nós tá louco, nós tá rico Botando o boneco, e virando o litro Chegou o fim de semana, nós tá louco, nós tá rico Botando o boneco, e virando o litro 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 Abra a cordeira e sai do bem Bota pra ali, chegou E no TJP Produções Bora Patrício do Quixada Passa a semana inteira é uma promessa danada Vou fazer uma média e me dá bem com a namorada Leva ela pro lanche, toma sorvete na praça Programa de casal, anda de moldadas Célula tocando, tem amigo ligando Biludiru de novo, já mudei os planos Célula tocando, tem amigo ligando Biludiru de novo, já mudei os planos Chegou o fim de semana, nós tá louco, nós tá rico Botando o boneco, e virando o litro Chegou o fim de semana, nós tá louco, nós tá rico Botando o boneco, e virando o litro 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 JT Multifashion, Deposte, Meminas, Vieira Olha o meu parceiro Vieira, Tampiu, Té Dezão Dava e Renato Mix, Parque Belo Rio Equipe Os Caldinos, Alexandre Ponte, Bezerra's Club Parque 2 e 1, bora meu parceiro teno do Rios Club Reinaldo, gravações de Moçorão Bora, Rayane Sacks Porta pra linha, chegou meu filho, chegou, foi do moral Bora meu parceiro Patrício do Quixadá Reinaldo, JP Produções Grava aí Renato Mix Petrício Forozeiro É aí, bora Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto, um final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Alexandre do Posto Tamo junto Meu parceiro Tandé do Posto 1 e 2 Morada Nova Paledinha Boa mania Zé Filho Multicópia Cavalcante Celulares Ceará Móveis e Cadeiras Gigante Palianês Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto, um final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto, um final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Johnny, restaurante, servo e gringo Barney, filho Pula, pula Esse é o moral de Fortaleza Bora, farinha, dão, Johnny Gavaí, relato, mix Arnaldo Sendez De Vico e Tiga Emanuel Sendez Wagner Sendez De Pedra Branca Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu pediatra Pensa que você já me esqueceu Que já me superou Já me superou Esse teu namoro Vem quase tudo Pra ser perfeito Se não fosse os defeitos Os pequenos defeitos Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama está aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama está aqui Para de se iludir Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu pediatra Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama está aqui Para de se iludir Bora meu parceiro Valdigar Mercadinho São José Meu parceiro Valdigar Tamo junto Bora meu parceiro Lourinho do Clube Nogueira Neto Bola aliviano Que bola menor Essa é moral Gol dos primos de Quixaná Com o balançado Reinaldo Clavações de Moçorão Bola Johnny Pinheiro Vai descendo Vai trabalhando Meu parceiro Patrício Quixaná Abre a porteira E sai do bem menino Que bota pra linha Chegou Ele não que chota Pedro ações É o Josa Vaqueiro O moral de Jaguar Pensando em você Virou obsessão Dói o sentimento E fere o coração Tudo só por causa Desse amor bandido De querer amar E não ser correspondido Eu parei de brincar Eu parei de correr Eu deixei meu cavalo Bom adoecer Por causa de um ingrata Que só me destrói E esse sentimento Que só me corrói Bora meu parceiro Alexandre do Posto Esse é o cavalo Napoleão Brau Campeão nacional B15 Cavalo Moral Meu filho As pegadas de boi Que eu larguei de bom Não deixei meus colegas E a profissão A minha vida era Correvaquejada Ontem eu era rei Hoje eu não sou nada Bora Dede do Posto 1 e 2 em Morata Nova Equipe Galtinos Parte vaquejada Sai Galdi São Moral Falo pros vaqueiros Que vivem de vaquejada Que são cabra de boi Que topam qualquer parada Não toquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Pelo próprio coração Falo pros vaqueiros Que vivem de vaquejada Que são cabra de boi Que topam qualquer parada Não toquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Pelo próprio coração Pensa em você, virou obsessão Dói o sentimento e fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer a mais não ser correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa de um ingrata que só me destrói E esse sentimento que só me gonrói E cê bota pra linha a banda das vaquejadas Abre a porta e sai do bem, seu Vandir As pegas de boi que eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era rei e hoje eu não sou nada Vai descendo, vai trabalhando, vai ter uma de morada nova Essa é a banda das vaquejadas Bota pra linha, chegou, menino Bora, Patrícia do Guixará Eu falo pra saqueiros que vivem de vaquejada Que são cabra de doi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Falo pra saqueiros que vivem de vaquejada Que são cabra de doi que topam qualquer parada Não troquem o cavalo nem a profissão Não sejam enganados pelo próprio coração Bota pra linha, chegou Abre a porta e sai do bem Em nome de JP Produções Oh, linhada de forró É a banda das vaquejadas Bota pra linha Pega a bola aí, Renato Mix Oh, banda verde, manada nova A banda das vaquejadas Tome o forró Música 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 Legenda Adriana Zanotto